Deputada Tia Ju, que preside o expediente final, senhores deputados, vocês que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerje. Deputada Tia Ju, eu queria fazer referência, na sessão de hoje, aqui da tribuna, ao debate realizado na parte da manhã, que se estendeu até o início da tarde, na comissão de educação, deputado Eliomar e deputado doutor Julianelli estavam presentes e também participaram do debate, em torno de uma questão específica, porém muito importante, qual seja o ensino, o lugar do ensino de arte na rede estadual de educação, particularmente no ensino médio. Entretanto, antes de desenvolver o tema aqui, queria publicamente me manifestar sobre o requerimento que deverá ser, deputado doutor Eliomar Coelho, e o Anderson Nogueira, doutor Julianelli não mais, que o PSOL deverá apresentar à CCJ sobre a retirada intempestiva, enfim, extemporânea, de assinaturas do requerimento sobre a CPI da FETransport. Conversamos com o deputado Marcelo Freixo durante a ordem do dia, e a bancada do PT gostaria de subscrever em apoio o requerimento que o PSOL vai apresentar à CCJ, tendo em vista não só a importância, diria, estratégica para o Rio de Janeiro, de uma verticalização profunda da investigação sobre as questões relacionadas à FETransport e ao transporte no Rio de Janeiro, à gestão do transporte no Rio de Janeiro, como também por uma questão de método, porque a gente não pode ter aqui este entre e sai de assinaturas e requerimento. O parlamentar tem que refletir sobre aquilo que está sendo apresentado a ele ou a ela, e decidir se vai ou não apor a sua assinatura. Mas, de uma vez colocada a assinatura, ficar retirando depois que tudo foi protocolado, isso é absolutamente inaceitável e vai ficar incontrolável. Então, eu queria aproveitar aqui na tribuna para comunicar, em nome da bancada do PT, e nós fizemos a comunicação durante a ordem do dia, o líder do PSOL, que a bancada pretende subscrever o requerimento que vocês devem apresentar à CCJ em recurso à decisão da mesa diretora. Bom, hoje de manhã, fizemos um debate na Comissão de Educação, como eu dizia, sobre a questão do ensino de arte na rede estadual de educação. E chamou a atenção, em primeiro lugar, que é um debate feito já num contexto... Eu usei até uma expressão fraca na audiência da Comissão. Eu disse que há um contexto de muita turbulência, deputado Eleonar Coelho, na educação do Estado, muita turbulência, muitos problemas, mas, na verdade, é mais do que um momento muito turbulento. É mais do que isso. Na verdade, nós vivemos, doutor Julián Nelly, um momento de desmonte, de desmanche, de sucateamento da educação no Rio de Janeiro, e não apenas no âmbito da rede estadual. A rede Faietec enfrenta gravíssimos problemas, as universidades estaduais, a Fundação CECIERJ. E, especificamente, os professores da rede estadual estão confrontados a desafios enormes, para além de toda a instabilidade que atinge o serviço público. A questão relacionada à lotação de professores, o Estado havia avançado significativamente, inclusive com participação direta da LERJ, fazendo mediação nas tratativas entre o sindicato e o governo do Estado, chegando a anunciar o governo do Estado, através da Seduc, que tinha atingido a marca, creio, de 91% de matrícula por unidade, cada matrícula de um professor numa única unidade, evitando essa concepção de que o professor é, assim, é, como se estivesse no rodízio de pizza, sendo servido em diferentes escolas simultaneamente. Então, vincular o professor a uma escola, ao seu projeto pedagógico, enfim, 91%. Hoje estamos presenciando um retrocesso com as medidas que vêm sendo tomadas ultimamente pela Seduc, nós temos de novo um número que vai crescendo de professores circulando em várias escolas com graves problemas para a sua qualidade de vida e para a qualidade do seu trabalho ao longo das semanas letivas. Ao mesmo tempo, fechamento de escolas, que agora passa a ter um instrumento formal de sustentação por meio de uma resolução recentemente baixada pelo Secretário de Educação do Estado que pretende estabelecendo um raio de três quilômetros de distância de uma escola para a outra fazer uma otimização, uma racionalização da oferta, não da oferta, mas da presença da rede física estadual e isso implicará provavelmente um fechamento de centenas de escolas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Além do problema da indução, para não dizer da imposição ou da coação a que professores estão submetidos para serem habilitados em outras disciplinas diferentes daquelas para as quais prestaram concurso público, o que também é muito grave. Mas a questão específica que tratamos nesse ambiente já muito conturbado foi a questão do lugar, do espaço do ensino de arte no currículo do ensino médio que é uma resolução que é a 5.540 que já aponta para o ano que vem, para o ano letivo de 2018, que o componente curricular arte só terá presença no terceiro ano do ensino médio. Na verdade, apenas no terceiro ano do ensino médio. E aí, isso me faz pensar no seguinte, em primeiro lugar, nós estamos diante ou sob uma reforma do ensino médio instituída por lei federal em fevereiro deste ano, a lei 13.415 de 2017, que pratica, a meu ver, um empobrecimento, um barateamento, um apequenamento do ensino médio no Brasil, justamente no ano em que o ensino médio 2016 tinha acabado de se tornar uma etapa obrigatória do ensino brasileiro, conforme dispõe a Constituição a partir da emenda constitucional 59 de 2009. Então, assim que o ensino médio se torna obrigatório, o governo federal é ilegítimo, a toque de caixa, a toque de caixa, sem discussão com a comunidade acadêmica, manda uma medida provisória para o Congresso e em poucos meses essa medida é confirmada por meio da lei 13.415, que reduz o conteúdo da formação geral, tornando obrigatórias no ensino médio ao longo dos três anos apenas português e matemática, doutor Gotardo, apenas português e matemática são disciplinas obrigatórias no ensino médio ao longo dos três anos. A língua inglesa também é colocada como obrigatória, mas não ao longo dos três anos, de acordo com a proposta curricular de cada rede, de cada unidade escolar. Bom, além disso, nós temos um problema em relação ao próprio ensino médio de modo geral. Historicamente, no Brasil, o ensino médio ou é pensado em função da formação profissional ou é pensado em função da preparação para o ensino superior. Aí eu pergunto, e o ensino médio em si mesmo, como uma etapa específica, como uma etapa própria, para que ele serve? Do ponto de vista da formação da pessoa. Porque a gente não pode pensar a educação, a educação escolar apenas em função de projetos de profissionalização ou de projetos de progressão para outras etapas. Essas duas coisas são importantes, mas a educação serve para socializar, para incutir valores, para melhorar a qualidade daquela pessoa do ponto de vista do seu repertório cultural, da sua visão de mundo, da sua visão crítica, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então é preciso entender, afinal de contas, que concepção de homem, de mulher, de sociedade, nós queremos para que isto esteja garantido nas matrizes curriculares, nas diretrizes curriculares, nas propostas curriculares da educação básica brasileira, inclusive no Rio de Janeiro. a arte é fundamental na formação humana. O ensino da arte é entendido aí como muito relacionado com as questões da cultura, da estética, da história da arte, da sensibilidade, do desenvolvimento psicosócio-afetivo da pessoa, ela é fundamental. Portanto, não pode ser barateada nem tratada como uma subdisciplina, como uma disciplina residual, secundária, na formação sobretudo de adolescentes e jovens, principalmente no Rio de Janeiro, onde há taxas elevadíssimas de assassinato de jovens e de adolescentes, sobretudo em áreas populares, sobretudo jovens negros e pobres na periferia do Rio de Janeiro. Para isso, temos que usar a formação humana como preventiva a essa violência, preventiva em função de processos de socialização mais qualificados, mais humanizados, mais decentes, mais dignos. E aí é preciso entender o que está em jogo. Na verdade, os professores de arte, numa audiência que talvez para outras sociedades, para outras realidades, seja até incompreensível, o que faziam os professores de arte hoje na Comissão de Educação? Reivindicavam o direito de ensinar arte na Rede Estadual de Educação. Deputada Tia Jô, parece incompreensível. Sinceramente, em muitas realidades que estivessem examinando o caso do Rio de Janeiro nesse momento, custariam a entender o que está em jogo. Professores organizados, uma associação inclusive criada, a Federação de Arte Educadores do Brasil, educadores organizados aqui no Rio de Janeiro, professores da Rede Estadual CEP presentes, UPS presentes, lutando para que o professor de arte na Rede Estadual de Educação tenha o direito de quê? De folga? Não. De aumento salarial? Não. Não. Direito de ensinar arte. Que a carreira deles é o cargo para o qual foram conquistados. Deputado Elia Uma Coelho. É para ensinar arte, reivindicavam o direito de ensinar arte, depois de terem passado por um concurso público cuja finalidade deste concurso era colocá-lo no caso de aprovação para ensinar a arte. Exatamente. Portanto, para concluir, quero dizer que disciplinas como arte, a sociologia, a filosofia, a educação física, são disciplinas que estão hoje em xeque. Ouçam o que eu estou dizendo aqui. A tendência será em muitos estados da federação, particularmente aqui no Rio de Janeiro, que tem sido uma espécie de laboratório avançado das políticas de desmonte de direitos e de serviços públicos, será uma tendência será uma tendência nos currículos de ensino médio haver uma profunda redução do conteúdo dessa formação. Haverá uma tendência a fazer uma formação minimalista, deixar a arte assim num cantinho, a sociologia num cantinho, a história num cantinho, a língua estrangeira num cantinho, de maneira a improvisar a formação sob a égide, sob a proteção desta lei federal que instituiu essa malfadada reforma. Inclusive, vou concluir dizendo o seguinte, é uma lei tão esquisita e tão inadequada que ela tem como suporte para fazer referência às questões curriculares do ensino médio, um dispositivo que nem existe ainda, que é a base nacional comum curricular que ainda está em discussão no Conselho Nacional de Educação. A lei federal que entrou em vigor no Brasil é um caso sui generis, ela se baseia, ela se baseia num dispositivo que ainda não existe. Portanto, eu queria chamar a atenção para a luta justa dos professores de arte da rede estadual de educação que lutam única e exclusivamente pelo direito de lecionar a disciplina para a qual prestaram o concurso e foram aprovados. Portanto, minha solidariedade tem certeza que dos membros da comissão de educação vamos acompanhar de perto esta questão para que a arte não seja banalizada, diminuída ou apequenada, deputado Marcos Vinicius que ouve com atenção no currículo do ensino médio da rede estadual de educação. Muito obrigado, deputado Tia Ju.